Estou chegando aqui no pavilhão da Bienal, está acontecendo o Salão Casa Moda Noivas 2016 e a gente está com um espaço muito bacana aqui dentro. Vamos lá conhecer? Casa Moda Noivas é um evento que acontece uma vez por ano e reúne tanto a parte de moda, vestido, acessório, beleza, mas também vários serviços. A gente participa desde o primeiro ano, essa é a quarta edição e a gente sempre monta um espaço bacana para poder receber as nossas noivas, porque a gente gosta de ter esse contato ao vivo também, a gente fica tanto no virtual, então esse é o momento que a gente tem para poder receber todo mundo e conversar, tirar dúvidas. Está cheio de novidades, uma das coisas que eu mais gostei é porque eu estou vendo muito produto novo, fornecedor novo, então para as noivas tem muita informação. Música Música Música